Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um balanço usando tábua e cano de PVC. Vocês vão precisar de tábua, cano de PVC, 25mm, hectare, uma furadeira, treina para medir o cano, medir os cortes e um zerrote que não seja enferrujado que nem o meu, é lógico, corda para fazer o balanço, aqui está uma tábua que eu já cortei, pintei, ela não está seca ainda, acabei de pintar ela usando uma tinta spray, e é lógico que eu usei uma maquita para cortar, eu não usei meu zerrote de ferrujado, e ela é de uma casa na construção, a madeira dela é bem dura, então eu creio que vai ficar um bom balanço, e agora eu vou cortar os canos de PVC, vocês até devem dar preferência, cano usado de PVC, cortar, 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 pegar uma morça, é lógico que fica bem misturado, vocês colocam, vai ficar mais fácil para cortar aqui, também na hora de tirar a pisar, pois bem pessoal, já cortei os carros, corda, ah tá, os canos foram cortados e perfurados com a furadeira, na bitola que caiba a corda, essa cordinha é fininha, vocês vão furar, perfurar, na bitola que caiba a corda, para poder fazer a fixação, e eu esqueci de falar para vocês, vocês tem que cortar 6 pedacinhos de cano, mais ou menos da altura, como que eu posso dizer, da altura desse cano aqui, que é a parte onde vai a frente do balanço, onde não vai esse cano maior, agora vamos cortar as cordas, para nós começar a montar o balanço propriamente dito, feito isso aqui, vocês vão ter que queimar a ponta da corda, cortei duas cordas aqui, duas cordinhas, vai cunhar do lado da tábua, mais ou menos de 3 metros, cada cordinha dessa aqui, vocês vão quebrar a cabeça um pouquinho, mas é importante que no final, se torne o balanço, aqui está mais uma peça, oi bebê, vamos lá, aqui é um pouco trabalhoso, vocês vão torcendo a corda de um lado para o outro, para conseguir ultrapassar ela, o nó não é o nó, não é o nó cego, que é esse nó, o nó que vocês fazem aqui, vocês vão fazer de conta que vai passar por trás da corda aqui, e vocês vão puxar aqui ó, feito isso aqui, você pode puxar ela um pouquinho aqui ó, ele vai ficar um nó graúdo, que não, não escapa, agora é só arreitar do lado de cá né, o nó vocês vão fazer ó, vai dar um nó cego, faz um 8 aqui ó, pois bem pessoal, aqui está o balanço, aqui está o balanço, aqui é a parte da frente, o protetor, a criança vai sentar aqui no balanço, vai sentar aqui, você coloca esse protetor na frente, amarra aqui uma corda de um lado e do outro, numa árvore, em cima de uma casa, no caibo de uma casa, puxa a corda para ficar da mesma altura, está pronto o balanço, essa madeira aqui é muito resistente, aí para o bafos novo ficaram, ficaram bacanas, e é isso aí pessoal, quem gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo, e o resultado final, depois de pintado, é esse aqui ó, vocês podem comprar uma latinha de tinta, e o resultado final é esse, em cima vocês vão amarrar, vão controlar a altura, para ficar da mesma altura o balanço, para não ficar desequilibrado, é isso aí, quem gostou, compartilha, até o próximo. o próximo.